e pensa num cara que tomou um susto grande um descuido tão pequeno tão bobo quase que eu perdi aqui o meu coleiro o gavião ele abaixou nessa gaiola aqui ó ele tentou dar o bote e errou e a hora que eu percebi ele tava em cima da gaiola já e eu aqui ó sentado aqui ao lado preparando né para poder fazer a filmagem coloquei ali o coleiro murrá na árvore tá até estacadinho lá no poleiro tá quietinho e coloquei aqui o coleiro vira-lata foi o tempo de eu sentar aqui sentar aqui para poder preparar as coisas para poder filmar colocar o celular no tripé preparar minha caixinha que eu ia fazer o vídeo aqui mostrando né a caixinha também aqui para poder incentivar os coleiros cantar churiá eu olhei para trás ali o gavião em cima da gaiola rapaz já saiu que nem louco correndo derrubei até o celular para o chão e o bicho voou nessa tela aqui onde tá aquele parece um não deu para ver se é um ano branco mas pessoal voou ali ficou olhando para mim abriu os braços ele vazou foi atrás daquelas árvores ali ó gritando aqueles gritos que eles dão e era grandão sabe um gavião daqueles grandão eu acredito que não pegou que ele deve ter dado o bote né já não pegou porque a pata dele era tão grande que não entrava aqui dentro da gaiola aí agora que eu tô observando até o passadorzinho deu uma erguida aqui ó esses passadores costumam deixar fechadinho colado assim cara a pata dele não entra aqui dentro daquele gavião fácil entendeu muito grande esses araminha tão pequenininho mas tão pequenininho isso aqui tem um ponto um um centímetro praticamente um ponto um ponto dois é centímetro né que seria 12 milímetros é entre o arame o outro cara já olhei para esse passarinho já de um jeito de outro para cá para lá mas aparentemente sabe não machucou foi mais o susto e ele tava no fundo da gaiola do jeito que eu saí que nem louco cara eu cheguei aqui que eu espantei ele voou ali né já vim olhar para o passarinho aí o passarinho tava no fundo da gaiola ele não conseguiu pegar ainda bem cara nossa quase que eu perdi ele tô com medo só onde sentou uma pomba do ar ali aqui é um local aberto e acontece o que essas árvores grandes aqui ó estão vendo em volta tudo tem as árvores grandes ó podem ver aí que acontece aqui é o é o local dos botes deles ó em volta tudo a árvore grande é tudo então resumindo né os passarinho que fica aqui tá na mira deles e onde fica esses gavião nessas árvores grande só mirando aonde que ele vê uma isca fácil é onde ele vai dar o bote cara nunca aconteceu isso aqui comigo primeira vez que acontece isso mas só o susto que a gente passa imagina um passarinho e para voltar né agora tô com medo só oi essa é uma pomba posso ver uma pomba voando aqui tô igual os passarinho que jeito vai cantar o cara cantou olha que jeito vai cantar e o murrazinho cantou cara que susto cara eu tinha eu ligar aqui o radinho aqui para incentivar eles para ver se dá um cantinho outro na filmagem mas para mim moiou a filmagem hoje perdeu a graça perdeu a graça graça mesmo aí pessoal quando você for abrir o seu coleiro é bom sempre você trazer o encarte que ele tá ouvindo vamos dizer assim ou do mestre ou então o encarte do que você toca aí na sua casa você ajuda o passarinho se soltar sabe você ajuda ele também churiá porque ele sente mais seguro né porque ele fica aqui sozinho e ele pega e tipo assim ó ele fica tímido sabe porque ele não tem canto definido ele fica ainda tímido você pode gravar o mestre também no celular ficar enxuriçando esse celular você pode gravar o encarte também com o celular caso você não tiver uma caixinha igual essa daqui você pode também churiçar ele com o celular isso aí ajuda ele se soltar e começar a cantar senão ele fica tímido para tá cantando né mas falar para vocês galera sinceridade perdeu a graça o susto que eu passei aqui e os passarinho também o medo que eles passou pode ter certeza né ainda o murrá deu um cantinho ali uma vira-lata tadinho já não tinha cantado na outra filmagem hoje que não vai cantar tão fácil você vê ele tá meio com medo meio arrepiadinho murrá não esse é o vira-lata né o murrá ainda cantou lá que coisa cara bom qual que é o manejo pessoal para ver se nós volta escolher agora né é não trazer ele aqui mais por um bom tempo entendeu fazer ele esperar ele passar o trauma o trauma que ele teve chegar lá em casa né colocar ele para tomar um banho um banho de sol com a banheira é colocar ele lá dos lados dos pardinhos e agora voltar abrir ele aos poucos abrir ele aos poucos sabe e abrir ele em local mais fechado um pouco para ele perder um pouco medo né que queira ou não queira o rádio ligou muito alto ele já ali começa alto tô baixando um pouquinho aqui para não aí assusta os coleiros mesmo aí que não canta e olha lá agora ficou um volume legal a murrá já cantando ali então levar ele para casa né começar a deixar ele em local fechado para ele perder perder um pouco medo trauma né que ele passou para poder ver se volta a cantar né logo mas volta eles assustam mas volta vou falar você cara graças a deus a pata dele não entrou né para dentro da gaiola e não conseguiu pegar o coleiro mas o susto foi grande hein e quando eu vim aqui mexer com escolher aqui eu tenho que ficar ligeiro ficar perto da gaiola ou eu vou perguntar a distância que eu tava cara daqui onde eu tava sentado lá tem o que 12 metros 15 metros não tem isso pode pôr 12 metros e eu aqui a presença minha o gavião não quis nem saber entendeu não tô valendo mais nada como diz outro olha eu não posso ver uma sombra passando o alto e do do olha estou errando até o nome dos colheiros cara do murrá de tão assustado que eu fiquei hoje e e ó cantando já pessoal é que eles viram gavião aqui dando bote né senão era para estar cantando mais hoje ia dar um dia bom para todos os dois ia cantar mas com aquele susto ali que passou o colher vira lata, hoje acho que ele já não canta mais não mas pessoal, é esse o segredo que eu ia mostrar para vocês fiz esse vídeo já em outros vídeos, falando sobre quando você for puxar sua ave, você trazer o encarte junto, que ajuda o passarinho se soltar olha que gostoso então eles começam a se soltar e começam a cantar porque? porque ele se sente seguro senão ele fica tímido e eles não se soltam, agora você trazendo o encarte junto, eles começam a cantar por causa do encarte e eles começam a se soltar a hora que você vai ver já está jogando muito canto para o alto sentou a pombinha ali, ele ficou olhando ficou olhando olha lá lá bom é bom ele estar vendo isso para eles perderem um pouco o medo mas agora quando é o gavião de verdade aí eles vão ficar com medo não vão perder o medo aquele ali mesmo para voltar já vai demorar um pouco mas vamos fazer os manejos para poder ele voltar chegar lá em casa já vou colocar ele para tomar um banho colocar ao lado dos outros pardinhos vou deixar dormir lá perto das fêmeas e vamos deixar ele dentro de casa para ele voltar a cantar dentro de casa para depois eu voltar a abrir ele aos poucos na parede de casa eu fiquei preocupado pessoal no que agora canta ô murral dá uma mão cantinha já foi embora olha como ele ficou olhando para cima pessoal dá um bico para vocês verem olha o jeito que ele está olhando olhando a rolinha canta filho canta ele está olhando a rolinha olha lá que sentou na gaiola agora o passarinho falta morrer mesmo falar para vocês olha no branco olha no branco aí não tem jeito aí perdi meu local de puxar os colheres desse jeito tem que ficar trazer o Lucão o Lucão está dormindo ainda aquele bicho mole lá boca nervosa o Lucão está dormindo vai ter que colocar o Lucão aqui de segurança do lado da gaiola um metro da gaiola e o outro do outro lado da outra gaiola se quiser fazer esses vídeos aqui porque se não o passarinho vai ficar com trauma não vai poder ver um anul não vai poder ver uma rolinha não vai poder ver nada já vai ficar com medo com trauma do gavião mas fazer o que né é o local que a gente tem para puxar ficar ligeiro com esse gavião então eu estava falando o que o que eu fiquei preocupado agora é que se esse gavião deu bote aqui na gaiola tem que ficar ligeiro para ele não ir lá em casa porque lá em casa às vezes eu deixo alguma gaiola aberta em alguns pontos estratégicos para o gavião não ver mas vai que ver então resumindo se ele deu bote em gaiola ele é acostumado já pegar passarinho de gaiola então se ele ver uma gaiola aqui ele vai atacar de novo então tem que ficar ligeiro com esse gavião e ele voa aqui por trás dessas árvores aqui e a minha casa está o que? está 50 metros depois dessas árvores aí 60 metros se tiver então tem que ficar ligeiro que ele vai voltar ele vai voltar mas o Murrá está cantando não quis nem saber com o gavião não é que o gavião não veio nele o gavião não veio não sei né Murrá se tivesse vindo no céu eu queria ver você estar cantando rapaz do céu que susto cara que susto estragou meu dia perdi o dia da gravação mas vou mudar pessoal as puxadas para outro local né vou ter que mudar o parceiro do Murrá também e deixar aquele lá voltar aos poucos até ele perder o susto aí o trauma do do gavião então é isso aí galera o vídeo de hoje não foi muito bacana mas esse caso também mereceu o like aí tá desculpa aí hoje foi muito susto mesmo deixa o like para ajudar a fortalecer aí sempre o canal do Fiatório Alcântara que é nóis canta Murrá canta valeu galera aquele forte abraço a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo e aí